Uma canção só se faz quando se tem muita paz A alegria que vem do coração É como a voz do João, a carinha do violão Na intimidade do ser com a criação A bonita nasce como água na fonte Feito aqui que chegou no bem querer Mais um momento de amor Num breve espaço de cor E quando acaba a canção A paz ficou Uma canção só se faz Quando se tem muita paz A alegria que vem do coração É como a voz do João, a carinha do violão Na intimidade do ser com a criação A bonita nasce como água na fonte Feito aqui que chegou no bem querer Mais um momento de amor Num breve espaço de cor E quando acaba a canção A paz ficou E quando acaba a canção 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 Obrigado.